Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futebol. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho. O pessoal está falando que não está sendo avisado dos vídeos, então inscreva-se e ative o sininho. E o pessoal pediu para mim pedir like, cara, que eu esqueça. Eu peço like, até de vez em quando eu peço like para o pessoal aí. Então, se quiser deixar um like aí para ajudar o canal aí. Eu não tenho esse negócio de meta, essas coisas e tal. Lógico que a gente está crescendo o canal demais aí, mas eu não tenho essas pretensões. Quem quer assistir, assiste aí de boa. A gente tem o EAD aí, www.shake3.com.br. Se quiser acompanhar todo dia o mercado, ganhar dinheiro também, tranquilo. É para quem quer alguma coisa diferente, não é para quem quer ficar aí sempre rodado e perdendo tempo. Então, quem quer ganhar tempo aí, estudar um pouco aí, tem o EAD. Eu passo os vídeos aí todos os dias. Hoje aí, os trades aí, o pessoal estava falando que estava com medo, porque o pessoal falou que não tinha volatilidade, mercado isso, mercado aquilo. Pessoal, isso aí a gente escuta todo ano. Todo ano é assim. Todo ano vem esse bando de gente boa aí falando a mesma coisa. E cada vez que você pega a limitação do outro e traz para dentro da tua operação, você, cada vez mais, vai ter o resultado que o cara tem. Provavelmente o cara não opera, assim, porque ele tem medo do mercado, tá? Não ganha dinheiro, tem medo de mercado. E ele não vai tirar resultado nenhum aí nesse tipo de mercado. Por quê? Porque ele não entende o que está acontecendo. Ele não sabe nem ler o mercado. E aí você segue isso aí. Você segue isso aí, você faz isso aí. E você vai ter o resultado que o mesmo resultado que o cara tem, que é o quê? Não operar, não fazer nada. Então é limitação do outro, cara. Pega e deixa para o cara. Se o cara é limitado, o cara tem problemas, o cara não sabe operar, se o cara não sabe ver nada, não tem problema. Deixa a limitação com o cara. Você não vai viver a vida do cara. Aprende a fazer o negócio. Aprende a entender o negócio por você. E eu pera. Tem dia que é ruim, tem dia que você sabe que você vai ter que ter um gerenciamento. Se você não sabe, aprende. Entra lá no EAD, assiste os vídeos aí. Quem está chegando agora, assista os vídeos antes de ir para o mercado também. Hoje foi um dia excelente. Tem dias que, cara, no começo do mês aí, os dias que o mercado estava um dia bom, um dia ruim. Um dia você faz muito dinheiro, outro dia você faz meta normal. Tem dia que você faz 10 metas, cara. As metas da galera aí, 200 reais, 250 reais. Tem dia que o cara faz 3 metas, tem dia que faz uma, tem dia que toma um estopinho. Por quê? Porque é assim, é renda variável. Tem que aprender com isso aí. Às vezes o cara, a pessoa que está operando, ela, um dia está muito animada demais, no outro dia está desanimada, no outro dia ela toma um estopio, ela parece que baixa a pressão dela, que no outro dia ela tem medo do mercado e tal. Lembra só de uma coisa, mercado é todo dia a mesma coisa, todo dia igual, o mercado vai estar aí todo dia, todo dia igual. Você pode sentir, do jeito que for, se você entrar no mercado com o seu sentimento ou não, não vai mudar nada. O mercado tem a lógica própria dele, tem a vida dele, você não manda no mercado, então entenda isso aí. E a sua sensação tanto faz para o mercado. Quanto antes você entender isso aí, melhor para você. Você está bem, você está se sentindo fracassado, você está se sentindo vitorioso, o mercado não está nem aí para isso aí. Você simplesmente tem que entrar e fazer o que tem que fazer, que é gerenciar a sua operação, entrar do jeito certo, esperar a oportunidade correta para você estar entrando, para você estar clicando, fazer seu dinheiro e dar o pé do mercado. Isso é o que todo mundo deveria fazer. Vamos aqui dar uma olhada aqui como foi hoje o Minindice. Aqui o preço começou lateralizando, eu sinalizei esse ponto aqui, que o preço ia abrir expandindo aqui, e aí a gente ficou fazendo as vendas curtas, compras curtas e tal. Aí a gente pegou uma venda, a partir de uma linhazinha que eu tracei aqui, a gente pegou uma venda, e aí ele rompeu a linha de tendência, rompeu a linha de tendência, deixou um ponto aqui, aqui deu entrada de bad boy, aqui deu entrada de bad boy de compra, mas você podia ter entrado aqui com uma compra, com o stop curto também, e deu alvo de bad boy aqui, alvo de bad boy aqui, ele deu um gatilho, engatilhou e continuou rolando aqui para cima, e morreu. Andou aqui e morreu. Então a gente teve alvozinhos de bad boy, deu um tradezinho aqui também, até aqui para a galera que tinha dúvida, que estava bem no ponto de expansão, aí ele segurou e rompeu e foi embora. Tanto é que o cara que quer, até mostrei para o pessoal na sala, o pessoal do membro estava junto hoje, o pessoal que quer achar topo, mostrei um tipo de stop aqui, para você não ter muito prejuízo, inclusive falei dessa possibilidade, se você não estopar, o tanto que ia subir mais. Então se você acaba não estopando essa região aqui, você acaba sofrendo aqui, quase mil pontos aqui para cima, mil oitocentos pontos para cima, se você não toma decisão. Então assim, você deixa de entrar em uma operação aqui, aqui, para pegar mil e quatrocentos pontos, no extremo aqui chegou a dar dois mil pontos, foi o que a gente estava marcando mais ou menos, e aí você não entra aqui, no outro rompimento, aceitando aquele stop curtinho, de oitenta pontos, para pegar pelo menos uns quarenta, quatrocentos a mil pontos aqui. E aí passa todo esse tempo aqui, e você olha, e depois o mercado foi lá. Então você está na sala também, galera que está chegando agora, na sala, observe o mercado, se às vezes tem medo de operar, imagina se você tivesse aceitado o stop curto, o tanto que você ia ganhar aqui. Às vezes você aceita o stop curto, sai da frente do computador, você não manda nisso aqui, só aceitar lá e sair fora. Lembra de uma coisa, você que não sabe nada, você já perde normal. Imagina se você agisse na defesa, e não no ataque. Para e pensa. O que a gente vai ter aqui para amanhã? Para amanhã aqui, a seguinte situação, a gente ainda está na alta, está na alta, esse aqui é o topão, não é o topo máximo, o topo máximo da B3 está aqui, da nossa bolsa está aqui, esse aqui é o topinho de referência aqui, nossa aqui de operação fechada. O que a gente pode ter aqui? Pode ter o preço rompendo esse topo, e seguindo direto nesse ponto, trabalhando aqui nessa região, ficar trabalhando nessa região, e direto aqui. Outra situação que a gente pode ter aqui, é o mercado trabalhar um pouco aqui, trabalhar um pouco aqui, corrigir um pouco aqui, e subir e buscar esse ponto aqui. Outra situação, se ele vir até aqui, aí ele fica consolidado, ele vem até aqui, ele abre, abre na máxima aqui já, abre na máxima, lateraliza um pouco aqui, trabalha aqui, e vem buscar essa região aqui, e volta a ficar consolidado. Tem essas opções aí, mas se ele continuar rompendo, a gente vai com ele, vai até a máxima histórica lá. Mais ou menos isso que a gente tem com ele aqui. Chegar a romper esse fundo aqui, rompe e volta a testar. Se ele continuar, a gente também vai com ele, já bota essa hipótese aqui também. Mais ou menos isso aí. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, a gente tem a seguinte situação, o preço hoje, ele abriu exatamente, no ponto nosso aqui, ele testou e já deu a nossa compra, segurei a galera aqui para realizar ou aqui, ou esperar o alvo, ele cravou o nosso alvo aqui, se não me engano, fez 30 e poucos pontos aqui, direto, um trade só, cravado de ponto a ponto, quem estava na sala, não tem como falar nada, porque a sala está junto com a galera ali, então, né, só não pega quem não quer, né, então a gente já deixa os pontos antes aqui, marcados aqui, deixou os pontos antes, e aí o preço pegou ali, depois desse ponto aqui, a gente ainda fez a vendinha, ele veio buscar o meio aqui, e teve essa compra também, a gente teve essa compra aqui, para dar o alvo aqui, mostrei aqui para a galera a seguinte situação, a situação era aqui um stop de 6 pontos, para buscar 30, só até aqui, buscar 27 pontos no dólar, aceita 6 pontos de stop, para pegar 37 pontos, ou ir além, tá, no alvo do bad boy, aqui, alvo do bad boy, então a gente deu para pegar tudo, e depois o mercado ficou no zig zag, aí a gente também pegou uma venda aqui, venda aqui, parcial, voltou, tirou no stop, mais uma operaçãozinha, enquanto a gente estava junto, tá, mais uma operaçãozinha, essa comprinha aqui, e eu alertei aí, a galera do Membros, também está gravado lá no Membros, assista lá o vídeo, na finaleira lá do último vídeo, que a gente alertei assim, dessa venda, exatamente, cravou lá no ponto, quem acredita na operação, quem aceita uma perda curta, e sai, às vezes não fica, ainda já tem aquele, aquela observação de mercado, aceitação de uma perda curta, consegue pegar todo esse movimento, e fazer esse dinheiro aí, tá, teve gente que conseguiu, mandou os resultados para mim, é isso aí pessoal, tem que, quem está no mercado aí, tem que entender o que está fazendo, ter paciência, entrar na operação, e esperar o resultado cair na, na nossa boleta lá, tá, não tem outro jeito, e amanhã, o que a gente tem aqui, no dólar para amanhã, para o dólar aqui amanhã, é a seguinte situação aqui, pode abrir aqui, voltar a testar no fundo aqui, volta a testar de novo aqui, trabalha nessa região, tá, trabalha aqui um tempo, bastante tempo, vem buscar alvos aqui nessa região, tá, algo nesse sentido, ele pode abrir também, é, aqui, vem testar esse ponto, cair aqui, né, vem trabalhar um pouco aqui, tá, alvo novamente, e se ele voltar aqui, a gente vem buscar aqui, mas ele vem, volta, vem, volta, ele fica trabalhando bastante, aqui nessa região aqui, possivelmente, se ele abrir rompendo esse ponto aqui, acima desse ponto aqui, é compra, igual eu falei no vídeo anterior, acima desse ponto aqui, a gente tem compras, até aqui, pode vir até um pouco mais, né, vem, testa, trabalha aqui um pouco, vem até aqui, faz a correção, passou daqui, ele continua, tá, basicamente isso aí, mas aqui pode ter uma acumulação, e a gente vai acompanhar isso aí, tá bom, só ligado aqui nesse, no rompimento, alvos, e aí a gente vai seguindo com o preço aí, valeu pessoal, é isso aí, todo dia assim, as probabilidades, que a gente tem no mercado, para ter noções de movimentação, é, só para a gente ir crescendo em, em observação, você observa antes do mercado, observa depois do mercado, observa o vídeo anterior, junto com o mercado, depois de rolar, para você entender alguns detalhes, e assistam os vídeos, na descrição do vídeo aqui, tem, na descrição desse vídeo, tem tudo, as playlists, assistam, com calma, tá, você chegou agora na bolsa, você teve, muito tempo aí, para chegar, então agora chega com calma, assiste os vídeos, dê tempo aí, para você aprender, e com calma, também você vai ter o resultado, não é de uma hora para a outra, você precisa, evoluir na, no processo aí, de, de assimilação, de tudo, todas essas, essas situações de mercado, desenvolver um operacional, e daí você vai tirar seu dinheiro, tamo junto aí pessoal, segue a rotina do trailer, um abraço, e até a próxima. Tchau, 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 Tchau,